E aí galera, que Vascão é esse, hein? É, Vascão é o time da virada. Gritou a galera e virou. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Olha aqui. Não esquece de deixar seu like, aperta a carapeta. Pra gente ficar numa boa aqui. Agora, eu gostei do Vasco. E outra coisa, eu não tinha visto esse Emerson jogar. Trouxe bem no time do Vasco. Bom jogador, brigando lá na frente. Tecnicamente, muito bom. E ele se deu bem com o Verrete. Agora, engraçado. Tem jogador que é esse tipo, assim, do Verrete. É um goleador. Tecnicamente, ele é bom. Não é... Ele é bom. Tecnicamente, ele é bom. Agora, ele é goleador. Ele sabe se posicionar dentro da área. Chamou ele pro jogo, tá meio complicado. Ele até que vem, mas meio complicado. Agora, dentro da área, o cara sabe tudo. O cara enxerga o mínimo pedacinho pra se posicionar ali pro cruzamento. Esse jogo de hoje, contra o Atlético Paranaense, ele se posicionou bem. Mas os cruzamentos são horórdos. Ou passava direto, ou era curto. Nunca nele. Principalmente o Paê. Que, tecnicamente, é muito bom. Sabe lançar uma bola. Sabe tocar uma bola. Sabe meter uma bola. Ele cruzou quatro vezes no primeiro tempo. E não acertou o Verrete. É impressionante, cara. É impressionante. Vou repetir. O longa demais, que atravessava tudo. E o cara tá no meio. Quando o cara tava lá, né? Pedindo cruzamento pra entrar, ele metia ali, curta. Então, matou o Verrete. O Verrete não tocou na bola o jogo todo. Ele brigou contra os zagueiros o jogo todo. E eu vou falar no segundo tempo no gol dele. Mas, tô discutindo o primeiro tempo, cara. Primeiro tempo. E o primeiro tempo, o time do Vasco jogou bem. Não jogou mal, não. Teve chance de fazer gol? Teve. Teve chance de tomar gol também. Porque o meio do campo não estava marcando bem. O meio do campo, com o Gabriel, que a gente já conhece. João Cruz e o Christian. Mais o Canóbio, né? Porque o Nicão e o Mastroene ficavam um pouquinho mais na frente. Mas, às vezes, o Nicão se destacava mais pela ponta pra se meter na diagonal. E o Mastroene e o Canóbio é que vinham pro jogo. Com os três do meio do campo e mais os dois laterais. Então, eles forçaram uma barra danada no meio do campo. Do Vasco. Pressão. E chegavam com facilidade a zaga do Vasco. Aqui teve os nove minutos. O Adson, que jogou bem também. Perde o gol. Ele perdeu o gol. O Adson entrou. E do lado dele entrava o Verrete. Bora, logo no início do jogo. Nove minutos de jogo. Ele entrou. E o Verrete aqui, ele tinha que tocar a bola. Foi querer fazer outra coisa. Perdeu o jogo. Perdeu o gol. Depois de 18 minutos. Essa zaga do Vasco também precisa prestar atenção. Porque são dois zagueiros. Se tiver um aqui pelo meio, vai matar os dois. Mata os dois se meterem uma bola aqui. Aqui é mais fácil. Se cruzar uma bola e meter aqui, que de repente na virada tem a cobertura, ainda vai. Agora, aqui no meio foi o que aconteceu. Tiago Helena lançou uma bola de lá, de lá, da quarta zaga. Meteu a bola entre os dois. E o Mastroeno entrou sozinho. Se desarrumou. Tinha que tocar no Nicão. Não tocou. Preferiu chutar. Todo desarrumado e perdeu o gol. Tudo bem. Essa foi uma jogada. Eu estou discutindo que ele não pode receber essa bola no meio dos dois zagueiros. Será que isso é difícil de entender? Então, eu estou aqui de zagueiro. Estou com outro zagueiro aqui. Ou ali. E tem um cara aqui no meio. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Ou eu encosto nele e sobra ele. Ou ele encosta e eu sobro. Nós não podemos ficar aqui. Aí mete uma bola aqui. Se ele dominar e entrar aqui, acabou. Acabou. Ou a gente vai fazer pênalti nele. Ou ele vai fazer o gol. Ou perdeu o gol. Mas ele dominou. Entrou aqui. Zerado. Pode correr para o abraço, cara. Esse aqui é o problema. E não é de hoje. Essa zaga que marca... Vou até... Não vou dizer toda hora. Porque vai ficar muito pesado. Mas de vez em quando, entra num desespero desse. E aí, é ruim para todo mundo. Depois teve Nicão com o Gabriel. Tocou para o Gabriel. O Gabriel veio no meio do campo. De novo, no meio do campo. E bateu no gol. Aí teve a primeira bola para o Verrete, de cabeça. Que ele tocou e bateu no travessão. Canóbio, é outro. Estava jogando para caramba. Fazendo tudo. Tudo. Auxiliando no meio do campo bem. E apoiando bem. E ninguém conseguia marcar ele. Costa nele, cara. E costa nele. Principalmente, Hugo Moura. Que é o mais marcador. Matheus Carvalho também marca. O Paeiro não marca ninguém. E o Emerson e o Adson é que voltavam um pouco. Agora, o Hugo apareceu pelo meio e costa nele. Porque o Hugo é o cara mais de sobra. Mais forte, para trombada. Ele é bom jogador. Mas ele vem para trombada. Porque ele tem corpo. É alto. E a gente já conhece ele. Então, resultado. O time do Vasco teve duas, três chances. Mas o time do Atlético também. Mas o time do Vasco é esse detalhe. É esse detalhe. Você, primeiro. Ponto um. Você tem que se posicionar bem na marcação de defesa. Que às vezes o Vasco falha. Já estou explicando. Meio do campo. Meio do campo, às vezes, vai e não volta. Tem sempre que ter um esperando. Não vai. O de espera fica. Para qualquer coisa, ele ser o primeiro combate. Não adianta ir todo. Mas, às vezes, está fácil para ir. Como estava em alguns momentos. Vai embora. E outra coisa. Ainda tem o Piton. Que o Piton, hoje, é um dos melhores. Se não o melhor lateral esquerdo aí do país. Ele está na luta. Ele apoia bem. Marca bem. Chuta bem. Se mete bem na diagonal. Então, começou a explorar ele também. Que é bom. E o lateral direito. Paulo Henrique. Que é outro veloz toda a vida. Então, a zaga do Vasco, no meu modo de ver, é muito boa nas laterais. Agora, no meio, é essa falha que eu estou dizendo. Que, às vezes, o cara tem um que bate os dois. E aí, resultado. O time do Vasco foi para dentro. Perdeu algumas, também, algumas oportunidades. Então, foi um jogo, primeiro tempo, bom. Mas, muito equilibrado. Porque, né? Se salientando dois ou três de cada lado. Muito bem. Aí, veio o gol do Gabriel, aos 23 minutos. O gol do Gabriel, nesse segundo tempo, né? Foi o primeiro tempo. 23, é. Está certo. Primeiro tempo. Está aqui. O Nicão. O Nicão recebeu um cruzamento, né? Da esquerda para a direita. É isso que eu estava... O posicionamento da defesa e do meio do campo do Vasco. Do Vasco. A bola saiu da esquerda para a direita. O Nicão dominou. E tocou. Deu uma esperada. Passou o lateral. Ele deu uma arrumada para trás. Veio chegando o Gabriel e bateu. Então, para aí. Cruzamento. Primeiro, que não pode cruzar. Mas, cruzaram. O que é que o Nicão está fazendo ali? Sozinho, para dominar a bola e não ter o cara para encostar nele. Um. Dois. O Nicão parou, olhou, arrumou. Veio o cara de lá. Ele não estava parado aqui olhando, não. Ele veio chegando. Quem chega com ele? Ele é meio do campo. O Gabriel é meio do campo. Alguém chega com ele. Não chegou. O Nicão tocou para ele. Ele deu uma arrumadinha e bateu. Sabe quantos tinham aqui na frente dele? Para cercar a bola e não cercar ele e não combater ele? Três do Vasco. Três do Vasco. O Nicão arrumou para ele aqui. Ele bateu e meteu a bola lá no canto. Eu nunca fui goleiro, mas achei que o cara levou três dias para chegar lá no canto. Três dias. E foi daqui de fora da área. Então, já de novo, a marcação falhou. A marcação falhou. Porque o cara não pode receber sozinho. Não pode tocar para trás. E o de trás chutar no gol com três caras na frente dele. Alguém tinha que ir em cima dele. Não é? Virar as costas. Isso não adianta, cara. Se você virar as costas, você não vê nenhum gol. Nenhum gol você vê. Então, foi esse gol aí. Depois, eu já falei, tem esse do Canóbio também. Que quase fez o gol entrando livre pelo meio. Outra falha no meio do campo. Muito bem. Terminado o primeiro tempo, o Vasco vai voltar no segundo tempo no desespero. Ele tirou o Alisson, que estava bem no jogo. E botou o Rayan. Boteu o Rayan no intervalo. E aí, o que acontece? O time do Atlético estava satisfeito com o que estava acontecendo. Só foi mexer no time. Tirando o João Cruz para botar um pouco mais de briga, acho eu, de vontade no meio do campo. Ele botou o Coelho aos 18 minutos do segundo tempo. Muito bem. Aí, o Vasco foi para dentro. O Vasco foi para dentro. Doze minutos teve o João Vitor. Meteu de cabeça. Quase marcou. Quinze minutos. Canóbio cruzou. E o Nicão falhou. O Nicão tinha que meter o gol. Ele falhou. Ainda bem para o Vasco. Ele falhou. De novo, a marcação errada da defesa do Vasco. Primeiro, deixando cruzar. Segundo, deixando o cara entrar sozinho. Vinte e três minutos. O Rayan para Emerson. Ele entrou direto. Foi lá no meio do campo. O Rayan brigou numa bola. E a bola sobrou para o Emerson. Que rompeu aqui. Foi embora. Foi embora. E o Rayan acompanhou ele. Pela meia direita. Eu pensei. Eu estava vendo na televisão. Eu pensei que o Emerson fosse tocar para ele. Porque ele entrava sozinho. Porque a marcação veio para o Emerson. E ele entrava sozinho aqui. E o Emerson não deu. Aí, o que acontece? Chegou lá. Ele deu uma meia parada. Deu uma pedalada. Arrumou para cá. E bateu. Fez o gol. O certo seria esse. E talvez não saísse o gol. Por uma coisa ou por outra. Ele fez a coisa que normalmente não se faz. Porque o cara está bem colocado. Ele vai com o bolo e tudo para dentro do gol. Mas não. Ele veio para cá. E ainda teve que se desmencilhar de um marcador. Então, ele fez errado. E acabou dando certo. Como bom jogador que ele é. E como estava muito bem na partida. O Emerson empatava o jogo aos 23. E aí, o Vasco tomou conta do jogo. O Vasco tomou conta do jogo. Ainda teve lá um gol de impedimento. Um cruzamento. Bate e rebate lá danado. Fizeram mais um gol. Mas o juiz anulou. Porque o Verrete, no primeiro lance, estava impedido. E ele participou. Porque foi um cruzamento. Ele saltou na cabeça com o Thiago Heleno. Mas ele já estava em impedimento. Muito bem. Então, não valeu. E aí, aos 40 minutos, entrava... Antes, né? O Leandrinho entrou aos 38. 38. O Leandrinho entrou no lugar do Emerson, que estava com cãibra. Caiu. Levantou. Correu. Caiu. Levantou. Correu. Caiu. Saiu. Muito bem. Então, entrava o Leandrinho aos 38 de segundo tempo. O que que acontece? O Pae pegou uma bola pelo lado esquerdo. O Pae só foi sair aos 49. Aí está o Esforça. Meteu a bola para ele. Leandrinho entrou por aqui, né? Porque veio o Pae pela meia. Ele passou aqui o Leandrinho. Ele empurrou a bola. Leandrinho cruzou. Quem estava lá? Verrete. Mas foi uma cabeçada que dá para você parar para explicar. Ou para entender ou para não entender. Muito bem. É o que eu falei do Verrete naquele pedaço de campo ali. Primeiro, veio o Leandrinho. Levantou a cabeça e viu o Verrete. Viu o Verrete. Viu 30 becos. Viu mais três ou quatro jogadores do baixo. Mais dois chegando. Aquele negócio de linha de fundo. Uma galera que está ali por perto vai entrando. Ele cruzou a bola. O Verrete deu. Estava com o zagueiro com o lateral esquerdo. Esquivel, Esquivel, Verrete, Esquivel, Thiago, Heleno. Aí a bola, ele deu sorte também no cruzamento. Pegou lá. Muito bem. O lateral subiu. O Verrete deu um espaço para se arrumar. saltou, que ele ainda deu uma chegadinha, saltou e meteu no canto, no contrapé do cara. Você pode ser até de borracha, mas não consegue. Você veio para cá, não veio para cá. Não adianta. Se você veio para cá, não vai para lá. E ele sabe cabecear. Ele cabeceia. Ele cabeceia de olho aberto. Para quê? Acho eu. Nunca fui cabeceador. Mas estou analisando aqui. Para quê? Deve ser para olhar o goleiro. Porque o Pelé fazia isso. Aí a gente perguntava, e aí? Não, eu subi e estou olhando ele. Ele está onde? Aqui é, boto lá. Ou boto lá. A intenção é essa. Ou se ele veio para cá, eu boto lá. É a intenção. Então, de repente, a intenção vira realidade, cara. Foi o que aconteceu. Ele subiu e pá! De cabeça. Não deu tempo do cara chegar. E ele estava distante do gol. Ele não estava junto ali do goleiro, do zagueiro. Ele estava aqui, ó. A pequena área. Ele estava aqui. O gol está aqui, ó. Ele cabeceou para cá, cara. Perfeito. Perfeito. Sem ação. O goleiro não teve ação. E ele meteu o gol de cabeça. E acabou o jogo. Quer mais o quê? E a galera foi para o grito. Aí é esse negócio aí. Báscoa é time de virada, não sei o quê. E é. Já mostrou. Agora, antigamente a virada era para o outro. Hoje está melhorando. Agora, ao pé da letra, o treinador tem que ir para a concentração, botar lá o telão para começar a corrigir esse erro de marcação que tem a zaga do Vasco, que tem o meio do campo do Vasco. Tem erro de marcação. E nos erros dessa marcação estão saindo os gols que não deveriam sair. Início de jogo. Ou final de jogo. Ou quando o Vasco é melhor. O cara mete um contra-ataque. O cara está mal colocado. Meteu a bola. O cara entra e faz o gol. Não pode tomar esses gols, cara. Não pode. Está perdendo algumas partidas. Perdeu, inclusive, algumas partidas. Exatamente por causa disso. E aí, culparam o Pelé. O Léo. Léo Pelé. É tão culpado quanto os outros. E os outros são tão culpados quanto ele. É problema de marcação. De cobertura. De posicionamento. É só isso. É o que tem acarretado problemas sérios. Mas, em certos momentos, para o time do Vasco. Mas, ainda bem que ganhou o jogo. Foi um jogo equilibrado. Porque o Atlético Paranaense é um bom time. Inclusive, tem uns bons reservas. Eu não sei se... Não tenho nada com isso. Mas não sei se vale a pena você tirar de um jogo aos 31 minutos, como o treinador do Atlético Tirouro. Mastriani e Canobi. Sem sentir nada. Os dois, de uma vez só. São dois grandes jogadores, cara. E estavam complicando o jogo. Saiu machucado. Está cansado é outra coisa. Mas, eu acho arriscado pra caramba. Você tirar os dois. Os dois principais. Quase jogadores de... Não. Os dois principais jogadores de ataque. De uma vez só. Eu acho que isso beneficiou também o time do Vasco. A marcação do Vasco. O craque do jogo. Eu vou botar o Verrete. O Emerson e o Verrete. Vou botar os dois. Eu fiz um golaço. Uma arrancada danada. E o outro acabou com o jogo. Parou tudo. A baranga do jogo. Eu vou botar... O Praché. Que entrou aos 40 e não tocou na bola. E a arbitragem, como sempre, toda enrolada. E outra coisa. Agora é uma nova modalidade. Na arbitragem brasileira. Eles são árbitros de MMA. Eles estão separando briga. O jogador quer brigar. Um empurra o outro. Um dá trombada no outro. Soco no outro. O tubelado no outro. No bolo. Ele entra pra apartar. Empurra um. Empurra outro. Então vai ser árbitro de MMA. Você não é árbitro de MMA. Você é árbitro de futebol. Futebol você tem que ficar olhando. Tá brigando? Tá. Fica olhando. Larga lá. Acabou? Acabou. Vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho pra todo mundo. Acabou o jogo. Pronto. Faz isso. É melhor. Enquanto a medida que você fizer isso, você vai ser muito bom. E aí eu não vou poder mais dar zero pra você. Então é zero. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.